A capoeira é querida porque é verdadeira, é querida porque é boa como luta, é querida porque é maravilhosa como a formação da amizade como Vossa Senhoria pode ver neste momento, as jovens me beijando e os jovens me abraçando, é a capoeira, não é onça-tigre, não é Milton, doutor Milton não, doutor Milton, é a capoeira que me eleva acima da flor da água, que é o que há de mais puro.